Se despede lá do quarto, blusa pra caso esfriar Se der sono na estrada, é só me ligar Obrigado, acontece, isso não foi sem pensar O que você merece, eu não posso te dar Eu tô bem melhor sozinha, sou bem mais feliz assim E se dói muito em você, dói bem mais em mim Eu te amo como posso, eu te quero muito bem Se não for pra ser só sua, eu não sou de ninguém Outro dia, outra hora, muitos anos vão passar Eu preciso ir embora, a vontade é ficar E correndo contra o tempo, talvez dê pra te alcançar Então quem chegar primeiro, é só esperar Eu tô bem melhor sozinha, sou bem mais feliz assim E se dói muito em você, dói bem mais em mim Eu te amo como posso, eu te quero muito bem Se não for pra ser só sua, eu não sou de ninguém Eu tô bem melhor sozinha, sou bem mais feliz assim E se dói muito em você, dói bem mais em mim Eu te amo como posso, eu te quero muito bem Se não for pra ser só sua, eu não sou de ninguém Eu te amo como posso, eu te amo mais em mim Eu te amo como posso, eu te amo mais em mim